O Hospital Universitário de Sergipe anunciou na última semana retomada da realização de transplantes de rim na unidade. O procedimento esteve suspenso desde 2022 por questões relacionadas à capacitação do hospital. A medida deve beneficiar cerca de 700 pessoas que estão inscritas para transplante de rim no Estado. Sobre o assunto, eu converso a partir de agora com o coordenador da Central de Transplantes de Sergipe, Benito Fernandes. Muito boa noite, doutor Benito. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Boa noite a Sivan, boa noite a todos que nos assistem aqui na TV Lese. Doutor Benito, como o senhor destaca essa medida do HU em voltar a realizar o transplante depois de suspenso por dois anos? De suma importância, né? Porque o ideal é que os transplantes renais aconteçam aqui no nosso Estado, aqui em Sergipe. Quando o paciente é transplantado próximo dos amigos, próximo da família, a recuperação dele é muito melhor, é muito mais rápida. Então, nosso agradecimento aqui, aproveitando a audiência de vocês, para agradecer ao doutor Cleiton, superintendente lá da Universidade de Aracaju, pela iniciativa da retomada do transplante. E qual a expectativa em relação ao início dos procedimentos de transplante renal no Hospital Cirurgia? Isso. O Hospital Cirurgia, ele é autorizado pelo Ministério da Saúde desde 2022, né? Essa portaria vai vencer agora em outubro. Nós já encaminhamos um ofício à interventora doutora Márcia Guimarães, no sentido de ela estabelecer, né, a data para o início dessas atividades. O hospital, ele passou por uma reforma, houve uma necessidade de uma ampliação do centro cirúrgico, da unidade de terapia intensiva, doutor Hilton, que é o diretor técnico. Ele nos disse, em audiência no Ministério Público, que iniciaria os transplantes agora no segundo semestre. Então, nós estamos aí próximo de junho, né, e esperamos que já em julho o Hospital Cirurgia já esteja apto a realizar o procedimento, haja vista que são duas modalidades, né, transplante renal, transplante de fígado. O transplante renal tem uma demanda muito grande e a gente precisa desse apoio, né, do Hospital Cirurgia, que vem num desenvolvimento crescente e muito bom. O HU será uma unidade escola. O hospital já está capacitado e estruturado para a realização do transplante? Então, o Hospital Universitário, ele passou por uma tutoria, né, através do Albert Einstein. Essa tutoria, ela afindou no final de 2022 e agora, né, o hospital está com a equipe realizando o procedimento com sua própria organização. Foi realizado, hoje tem oito dias, né, um transplante com doador vivo. Graças a Deus, o doador passa bem, já teve alta, o receptor está bem também. Então, é isso que nós precisamos, né, o Hospital Universitário é um hospital escola e deve formar profissionais também para essa modalidade transplantadora, que é tão importante, né? Doutor Benito, quantas pessoas aguardam por um transplante de rim aqui no estado de Sergipe? Bom, aqui no estado de Sergipe, nós temos um pouco mais de 1.500 pessoas fazendo alguma modalidade de diálise. E o preconizado é que de 40% a 50% delas estejam inscritas aqui para transplante. Então, a nossa expectativa é que o Hospital Cirurgia comece a realizar o procedimento, uma vez que o Hospital Universitário só vem realizando o transplante com doador vivo, porque é uma cirurgia letiva, você marca o dia, marca a hora, né, organiza de uma forma melhor. E o transplante com doador falecido é uma cirurgia de urgência. E é esse transplante que nós precisamos ter os pacientes cadastrados. Hoje, nós já temos o Laboratório de Imunogenética instalado aqui em Aracaju. Isso facilita muito os exames de histocompatibilidade e garante uma melhor qualidade do procedimento. Doutor, como funciona a fila de espera para transplante de rins? Bom, todo o transplante de órgão, o paciente é inscrito na sua modalidade. No caso de rim, é colocado o grupo sanguíneo, né, que é o primeiro critério para alocação do órgão. Em seguida, a tipagem HLA, que é uma proteína que nós temos nas membranas das nossas células, que é um antígeno leucocitário humano. Depois desses exames, aí sim, a gente coloca, né, quando tem o doador, o grupo sanguíneo, a tipagem HLA do doador e o sistema, que é o sistema informatizado de gerenciamento do Ministério da Saúde. Ele faz o cruzamento dessas informações em busca de pacientes compatíveis com aquele doador. Em sendo compatível com o HLA, depois é feito um exame de prova cruzada, onde a gente vai verificar se aquele receptor tem algum anticorpos pré-formados contra aquele doador, e se não tiver, ele é chamado para o transplante, né, e o procedimento é realizado. Doutor Benito, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Lese, e que o senhor tenha uma boa noite. Nós que agradecemos, aproveito a oportunidade para pedir às pessoas que informem aos seus familiares que você é um doador, porque essa decisão cabe ao cônjuge ou parentes até segundo grau. Então é imprescindível que nós conversemos e avisemos aos nossos familiares que somos doadores.